Comentem aí com sinceridade, o que vocês acham dessa faquinha aqui, pra quem não sabe, embora eu acho que todo mundo já saiba Embora ainda não tenha sido lançada oficialmente, essa é a nova faquinha do CS2, inclusive Estou confirmado já que essa é a próxima faca, que você já pode pegá-la através de comandos Sendo bem sincero, rapaziada, eu particularmente acho essa faca horrível, acho que não combina com o CS2 Só não é mais horrível que essa minha parede Mas já já eu conto o que aconteceu Cookle Knife é a primeira faca oficial do CS2, ela será lançada em breve em uma nova caixa Já bem antes de terem colocado ela dentro do jogo, já tinha vazado por aí vários arquivos que mostravam inclusive Como que serão as animações de saque e ataque dela Que muitos não lembram que além da Cookle, uma outra faca vazou, uma outra faca tá pra chegar Eu tô falando da Twin Blade, uma faca que faz referência à espada mágica do Halo O Halo tem uma boa relação com a Valve, não é à toa que no CS2 uma cápsula de adesivos em homenagem ao Halo foi lançada Resumindo, isso vai acontecer, isso é um fato Diferente da Cookle, até então não tivemos nenhum vazamento de como será essa faca dentro do jogo Animação de saque, inspeção, como ficarão as skins aplicadas na faca Onde vocês irão assistir pela primeira vez as skins de faca do CS Aplicadas na Twin Blade Knife, com todo respeito mano Dá um pau assim de mil a zero na Cookle Knife, tá muito irada Imagine certo dia a sua Steam apitar e ser uma notificação de troca do cachorro 1337 te enviando uma faquinha Ou então o macabulo Jane Saiba que isso pode acontecer e as chances são grandes Afinal, nos últimos meses isso aconteceu com centenas de pessoas que me apoiaram Realizando qualquer depósito no keydrop.com com cupom DOG Além de ganhar 10% de bônus e 50 centos de graça, caso seja o seu primeiro depósito Preenchendo o formulário que tá na descrição, você concorre a 15 facas aquecimento de aço Mais uma cabulo Jane com adesivo raro do Fallen 16 skins para 16 pessoas diferentes Keydrop é o site de abertura de caixas mais confiável utilizado no mundo Lá abrindo caixas muito baratas, você pode inclusive dropar facas Então não perca tempo, o link do site e do formulário estão na descrição E claro, jogue com responsabilidade Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal cachorro 1337 Canal que tá quase milionário Falta muito pouco para chegarmos um milhão Então esse é o momento que quem não é inscrito no canal Vem se inscrever, pô Eu sou da hora Galera, a parede aqui atrás tá zoada porque eu tô reformando meu escritório Novidades em breve Vou colocar ali umas prateleiras diferentes Tô tentando deixar o meu escritório um pouco mais aesthetic Espero que dê certo dessa vez, enfim As facas Twin Blade foram portadas para o jogo E já temos aqui um preview De como ficará as skins de faca do CS implementadas na Twin Quem fez o port foi o James Gregory Falou que é brabo, já falei muito sobre ele aqui no canal Vamos começar o react então Ninguém precisa de padrão Brincadeira rapaziada, calmou, calmou Tô só tirando uma aí com a cara de vocês Vamos ver, ó Começando pela Vanilla Saque, mano Igualzinho da M9 Inspeção também Caramba Só pela Vanilla já dá pra ver que, mano Dá um pau na Kukri Knife Não tem como Faca insana Safari Mesh Adorei, ó Beleza, né? O pessoal que, enfim Quiser muito essa faca Mas não vai ter grana pra comprar, sei lá Uma Doppler, uma Tiger Tufel Algum skin um pouco mais cara Fora de DTPAT E de patch Eu hoje não sei a pronúncia correta Prefiro a Safari Mesh Principalmente bem desgastada Problema é a gente estando desgastada Legal também Back turn eu assim Eu não sou muito fã da cor Night Strip Legalzinha Legalzinha Dependendo da luva que combar aí Dá pra fazer um combo interessante Stained Cara, as facas Stained No CS2 estão sensacionais No CSGO elas não eram legais Eu não gostava Eu preferia várias outras Agora no CS2 elas estão muito insanas Demais assim Eu acho que eu vi algum amigo do Polex recentemente Usando uma O Lex inclusive que emprestou Mano, ela tá muito diferente Tá muito legal Acho que era o Brayton Não tenho certeza Brayton ou o Karnalove Enfim Vamos ver O que que tem mais Blue Steel agora? Não Scorched Hum Cara, nenhuma vale mais a pena Até aqui Do que a Stained Até por preço São as facas mais baratas Essas daqui Oral Forest É, irmã da Forest Dede Pet Mais feia, né? Irma já é mais feia Blue Steel Bacana Mano, essa é legal Essa faquinha rapaziada Com uma luva silver tape Luva não, né? Faixas Demais Assim, sensacional Sensacional Hum 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 Gosto dessa, viu? Gosto dessa demais Espetacular Espetacular Muito louco Crimson Web Bacana também Embora não esteja gostando muito Dão do CS2 O que que tem mais aí pra nós? Slouter Cara, Slouter Quando o CS2 saiu Tava horrível Deu uma melhorada Mas eu ainda prefiro outras Fade Fade bacana E a gente percebe que É, já era esperado, né? Mas a porcentagem de fade Nessa faca Ela funciona semelhante A Classic Knife A M9 Não como o Karambit, por exemplo Se vocês querem um vídeo Dando uma aula sobre fade Posso trazer aqui no canal também Ele ganha dinheiro Jogando E dando dicas O que mais tem aqui? Rust Coat Cara, outra faca Que na minha opinião Tá muito melhor no CS2 No CSGO Ela era mais escura Mais enferrujada Porém, ela tá brilhando mais no CS2 Normal Eu, particularmente, prefiro ela dessa maneira Ó, Ultra Violet Muito top Muito top mesmo Damasco Steel A Faca Infector New no CS2, mano É como se fosse uma Shiny Life Ela brilha muito Ela brilha muito Tiger Tuff Cara, Tiger Tuff Combo muito bem, mano Combo muito bem Combo bem pra caramba Doppler P1 Bem bonito, inclusive Mesmo sendo P1 Aparecendo quase uma P2 Hum Que delícia, mano A mais bonita até aqui Todo respeito A mais bonita até aqui Disparado Legal também Bem legal Mas dá pra melhorar Dá pra melhor Com certeza T4 Será que ele vai mostrar a Safira Fira, Ruby e Emerald Olha, ó Ruby Gente do céu Meu pai amado Essa faquinha com uma Crimson Kimono Max Red Ou uma Sling Shot Tá maluco? Legal também Mas a Valve estragou as facas Safiras Com essas manchas verdes A minha Safira Butterfly, por exemplo Depois que a Valve fez isso Foi de 18k doll pra 13 Obrigado, Valve São os quiscos, né? São os quiscos de se investir em CS2 Black Pearl Braba Muito braba Cara, acho que eu faria um kit Black Pearl Com essa faquinha, mano De tudo que eu vi O que eu mais gostei foi Black Pearl Marble Face também tá bem bacana É, mas eu não sou tão fã assim de Marble Face Beleza? Ok O que mais tem aí? Free Hand Oh, man Cara, se você bota aqui uma Amphibious, por exemplo Fica legal É só com Amphibious mesmo Amphibious é caro Então eu descartaria essa opção Essa já tá legal Com essa luva, então Mano, inacreditável Com essa luva, então Cara, kit bruto, hein, mano Bruto, bruto, bruto Lore Legal É, mais ou menos, na verdade Tá legal, mas não tá tanto Acho que não teria, não Cara, o Autotronic encaixou bem aqui, viu Algumas facas esse aqui em Autotronic Mano, não ornou Tipo o Butterfly Agora o Blade Ornou muito Tá, tá, tá 9 barra 10 Quero ver a Emerald Aqui não tem como ser maior que a Emerald, né 9,5 barra 10 Nossa 9,4 barra 10 10 barra 10 Cara Emerald e Black Pearl Amassam todas Absolutamente todas Inegável Inegável Não tem como discordar disso que eu tô falando Amassa Humilha Brinca Cara Olha Mano Se você prefere a Kukri Knife do que a Twin Blade Eu vou deixar aí na descrição dois links que podem ajudar muito vocês Primeiro de um psicólogo Segundo de um oculista Não tem como A Twin Blade é mil vezes melhor Vamos esperar, né, rapaziada Além da Kukri e da Twin Blade Eu espero aí que eu vou lance pelo menos mais uma ou duas faquinhas Talvez uma Uma não Um Tomahawk Seria bacana Pra quem gosta de faca É importante lembrar que de todas as facas do jogo A única que não teve nenhum downgrade Foi a faca aquecimento de aço Ela só melhorou E de todas foi a que mais melhorou Disparado E é por isso que esse mês eu vou estar sorteando Quinze facas aquecimento de aço Mais uma cabra do Jane Vocês nunca viram Nenhum canal no mundo Sorteando uma cabra do Jane Nem quinze facas caras, né Quinze facas baratas Alguns já sortearam Então vão até OkDrop Depositem em qualquer quantia com o cupom DOG E preenchem o formulário que tá na descrição São 16 skins repetindo Quinze facas mais uma cabra do Jane Para 16 pessoas diferentes Vamos ao cupom DOG Deixa o like no vídeo Se inscreva no canal Divulga o canal Pra gente bater um milhão logo E é isso, mano Eu e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal que eu acho Um, três, três, sete Fá Lou